Fala galera, tudo bem? Eu sou o Cidinho Leal e estou trazendo aqui mais um tutorial no canal para vocês. Na verdade, é o primeiro tutorial do Roland Phantom Zero de uma série de tutoriais que eu prometi para vocês que eu iria trazer e com certeza eu vou fazer vários outros vídeos para vocês. Bom, se você ainda não assistiu o meu review do Phantom Zero, acessa esse cardzinho que está aqui em cima ou então aqui na descrição deste vídeo que você vai ter a oportunidade de conhecer tudo sobre este novo Phantom Zero eu acho que está incrível, está muito legal o teclado. Muita gente já investiu e está muito satisfeito. Eu tenho recebido ótimos feedbacks aqui desse grande lançamento. Como eu disse para vocês, eu vou trazer diversos tutoriais e eu vou começar falando sobre a atualização desse sistema. Pode ser que o seu Phantom não veio com a versão mais atual desse sistema, que é em abril de 2022, a versão 1.0.1 que é a que está disponível no site em Roland. Eu vou ensinar a você como é que você acessa esse arquivo lá no site. É importante que você atualize o seu Phantom Zero para a versão 1.0.1 porque ela traz melhorias no teclado e também alguns recursos que não estão disponíveis na versão 1.0. Primeiro vamos entrar aqui no site em Roland para você identificar aqui onde está o arquivo para você fazer o download e posteriormente eu vou fazer os procedimentos de atualização aqui no Phantom Zero. Aqui no site roland.com.br vamos em produtos, sintetizadores, performance workstation e você poderá selecionar qualquer uma das três versões aqui do Phantom Zero. Eu vou buscar o Phantom Zero 7, que é a versão que eu tenho, mas poderia ser também a 0.6 ou 0.8. Eu vou para a página de downloads e neste primeiro link, System Program versão 1.0.1, vamos clicar em cima dessa parte e agora no final da página eu vou concordar com os termos para baixar o arquivo. Vou salvar na área de trabalho aqui do meu computador, selecionar uma pasta. Ok, agora que já fiz o download, eu vou conferir aqui na pasta que foi criada. O arquivo está aqui dentro, vamos descompactar essa pasta. E vamos entrar aqui. Estes são os três arquivos que nós vamos precisar aqui para fazer a atualização. Vamos retornar agora para o teclado para a gente fazer a formatação do pendrive aqui no Phantom Zero. É necessário que você tenha um pendrive de até 32 GB formatado no Phantom Zero para que o processo de atualização conclua com sucesso. Caso o primeiro pendrive não der certo, você poderá testar um segundo pendrive. Caso esse segundo pendrive também não funcione, a sugestão que eu dou e que funcionou com várias pessoas, inclusive comigo, é formatar inicialmente no Windows em FAT32, um pendrive de até 32 GB. Depois você traz novamente esse pendrive que você formatou no Windows para o Phantom Zero e faça novamente a formatação no teclado. É importante que o pendrive seja formatado no teclado, porque assim ele vai ser reconhecido perfeitamente no processo de atualização. Então vamos conectar o pendrive na porta USB Memory. Temos duas conexões para pendrive aqui no Phantom, temos a USB Memory e a XT Device. Porém, a gente vai utilizar inicialmente a conexão USB Memory para fazer a formatação do pendrive aqui no teclado. Vamos agora para a tela do Phantom. E aqui na tela do Phantom, eu vou pressionar o botão Menu, vamos em Utility, USB Format Memory, pressione o OK, confirme novamente o OK e aguarde o processo de formatação até o final. Ele já completou e retornou para a tela inicial. Agora eu já posso extrair o pendrive aqui da conexão USB Memory. Agora que o pendrive já está formatado, eu vou retornar com este pendrive para o computador para a gente copiar os arquivos de atualização. Eu vou copiar todos esses três arquivos que foram gerados no download, depois que eu, obviamente, descompactei. Vamos copiar estes arquivos para a raiz aqui do pendrive, como vocês estão vendo. Vou colocar eles soltos aqui dentro, fora de pastas. É importante que eles estejam exatamente como eu estou copiando agora, fora das pastas soltos na raiz do pendrive. Vamos aguardar até o final. Vamos extrair o pendrive agora com segurança. E agora eu vou retornar o pendrive para o teclado. E antes de fazer a atualização, vamos aprender a fazer o backup das suas programações, caso você já tenha algo programado no seu Phantom Zero. Pressione o botão Menu, vamos em Utility, selecione a opção Backup. E agora você pode escrever o nome, pressionando em Rename. O meu já está com o nome escrito aqui. E você pode incluir no seu backup os samples que você já importou para os pads e também incluir os samples que você criou nas teclas, como o Multisample. Selecione o OK. Selecione o OK novamente nesse botão. E aguarde o processo até o final. Bom, agora que ele já completou o backup de toda a programação, vamos para o processo de atualização. Então a gente vai desligar o Phantom e vamos reiniciar o Phantom, pressionando o botão Write. E é isso que eu vou fazer agora. Como o arquivo já está no pendrive, que a gente já trouxe lá do site Holland, então vamos ligar o teclado com o botão Write pressionado. Mantenha o botão pressionado até a informação na tela confirmar que está fazendo o processo de atualização. Ok, ele começou a fazer a atualização, como vocês estão vendo. São duas etapas esse processo de atualização. A gente vai começar essa primeira etapa com o pendrive, como já está conectado aqui na porta USB Memory. E vamos posteriormente, assim que terminar a primeira etapa, conectar o pendrive com o teclado ligado. Nunca desligue o teclado durante o processo de atualização. Então com o teclado ligado, a gente vai retirar da porta USB Memory para HD Device. E eu vou avisar vocês o momento exato de fazer este procedimento. Bom, agora ele já concluiu a primeira etapa da atualização. Ainda não desligue o teclado. Em momento algum você deve desligar o teclado no procedimento de atualização. Então com essa mensagem, Update Board 1 End, eu já tenho a confirmação que ele concluiu a primeira etapa. Vamos agora conectar o pendrive na segunda conexão XT Device. Como eu disse a vocês, não desligue o teclado. Com ele ligado, você vai retirar o pendrive e vamos conectar em XT Device. Retornando aqui para a tela, e agora ele começa a fazer a atualização, a conclusão da atualização com o pendrive conectado em XT Device. Aguarde até o final. Nesse momento eu tenho a confirmação que finalizou o processo de atualização com a informação na tela Update Board 2 End. Dessa forma eu já posso finalizar aqui o procedimento desligando o teclado e eu vou retirar o pendrive em sequência. Vou extrair o pendrive da porta XT Device e retornar para a porta USB Memory. E agora eu vou conferir aqui no sistema, pressionando o botão Menu, System e no final da página vou confirmar aqui a versão 1.0.1. Essa versão traz grandes melhorias no teclado, mas principalmente novos recursos como esses que vocês estão vendo, botão de parâmetros aqui na tela e outras melhorias que traz aqui na versão 1.0.1. Bom, e agora no final desse vídeo eu vou deixar para vocês aqui um presente. Eu vou exportar alguns arquivos que eu já tenho de Muto Sample aqui para compartilhar com vocês aqui gratuitamente. Ainda não é o meu kit alegria, mas é um presente para vocês que já investiram aí no novo Phantom e muitos de vocês que investiram através do meu review. Então eu vou exportar o arquivo aqui e vou explicar a vocês como é que você vai ler esses arquivos aí no seu Phantom Zero. Essa é o primeiro escandale. Uma segunda escandale. E também metais. Vou aqui para a categoria de Brass. Vou compartilhar também com vocês esse som de Lied que eu fiz. E por fim esse som de saxofone do motif. E agora eu vou exportar esses sons que eu criei no novo Phantom para compartilhar com vocês. Então siga o passo a passo e assim você também vai aprender como exportar e como importar sons para o Phantom. Pressiona o botão Menu. Vamos em Utility. Export. Export Tone. Z-Core. E agora eu vou selecionar os arquivos. Vamos em Escandale. Kick as Brass. Escandale Top. Sax Tenor. E eu vou buscar os outros sons que eu mostrei para vocês. Ok. Estes são os quatro sons que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou selecionar aqui o It-Sample porque alguns destes sons são samples. Então vamos em Next. Ele vai exportar para a pasta Sound aqui do Phantom. Vou executar. Pressione o OK. Aguarde o processo até o final. Bom, agora que eu já exportei para o pendrive, os arquivos já estão aqui na descrição desse vídeo para você fazer o download. Então você já fez o download, já colocou no seu pendrive os arquivos descompactados. Você pode colocar eles soltos na raiz do pendrive que também vai funcionar do mesmo jeito. Vamos aqui para o Menu. Utility. Import. Import Tone. Z-Core. E aqui nessa opção ROT seria a opção da raiz do pendrive. Se os arquivos estiverem na raiz do pendrive, ele vai aparecer nessa lista. Como o meu arquivo está na pasta Sound Holland, eu vou entrar aqui nessa pasta. Sound. E aqui estão os arquivos. Eu vou pressionar o botão Select para ele abrir essa pasta. Só que eu vou desmarcar todos eles aqui. Selecionando Clear All. Então eu vou selecionar aqui a primeira sanfona. Só para demonstração para vocês. Eu não vou fazer a leitura porque ela já está na memória do meu teclado. Selecionei a sanfona, número 1 aqui. Selecionei aqui a opção With Sample, porque este arquivo contém multisamples. Então eu quero que leia também as amostras multisamples dessa sanfona. Vamos em Next. E agora ele já pré-seleciona o próximo banco vazio, que é o banco Initial Tone número 052. Mas se você quiser salvar em outro local, de algum banco que já tenha som programado, você pode gerar o dial aqui e selecionar. Só que você vai estar apagando alguma programação que você já fez de Tone aqui. Então sempre busque salvar em algum banco vazio, como vocês estão vendo que ele já fez esse procedimento. E agora basta pressionar Executar para ele fazer o procedimento de leitura. Bom, obviamente eu não vou fazer a leitura novamente dessa sanfona, porque ela já está na memória do meu Phantom. E é importante que você veja quanto de espaço disponível que você tem. Eu vou pressionar aqui o botão Sampling. Vamos aqui em Wave, AXP, Memory, Info. E aqui vocês estão vendo que eu já ocupei basicamente todo o espaço da minha memória com as expansões do Roland Cloud e também as expansões que eu já fiz aqui de multisamples. Galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sigam passo a passo esse procedimento de leituração para que você tenha o seu teclado com as novas ferramentas disponíveis nessa versão. E eu deixei esse brinde para vocês aqui no final. Claro que isso aqui não é um kit alegria. E eu ainda vou produzir um kit alegria para o Phantom Zero. Mas vamos começar aqui nos vídeos explicando esses primeiros processos de atualização e alguns tutoriais para posteriormente eu produzir aqui para vocês gratuitamente o kit alegria como eu sempre faço aqui no meu canal. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.